Como que um cara que é level 4 na Face vai conseguir me ajudar? Aí eu podia dar só a resposta na lata assim, pá! Mas se eu fizer isso, vão fazer clipe dizendo que, ai, que nem é. Então eu explico tudo, aí ninguém vai fazer, não vai sair daí nenhum canal, nenhum clipe de nada, né? Porque daí quando o papo é...